E na segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Aracaju, que não quis saber de investigar o lixo, vai discutir a situação da Prefeitura e hospitais filantrópicos. Uma sessão especial foi convocada para debater a polêmica que pode resultar no fechamento desses hospitais por falta de recursos. E ontem, o tema na Câmara foi a festa de Réveillon da cidade, que ainda não se sabe se vai acontecer ou não. O famoso Nitinho, chefe da casa, disse que a Prefeitura só deve fazer a festa se tiver dinheiro em caixa. Ele disse o óbvio, esse Nitinho é um sujeito engraçado, mas de dinheiro ele entende muito bem, viu?